Galera dá um problema então eu to aqui com FNAF at Freddy's na segunda noite na noite impossível Desculpa importar duas horas, vocês perderam pouquíssimo porque o vídeo não salvou muita coisa Nossa, sai da cozinha Tica, sai da cozinha, sai da cozinha, mas não vem pra cá, não vem pra cá Cadê o bando? Cadê o bando? Doce, que susto Não vou fazer o meu morrer Tá aqui Cadê a Tica? A Tica tá lá atrás Galera estamos aqui Cadê a Tica? Cadê a Tica? Cadê a Tica? Ai, eu tô tô aqui Eu sou o bando Cadê a Tica? Cadê a Tica? Cadê a Tica? Este mesmo que eu vi Paxíhhhhh You are a parrot Yo yo, what does he say You are a parrot And a me yo yo You are the parrot João, galera... Ai... riu mesmo, cara te matar Eu tira que as pessoas não nem não Eita. Tem ninguém aqui. Bônus. Como vai? Droga! Cinco da manhã! Ah! A Chica está mexendo na cozinha ainda! Ach! Ach! Tentar de novo Ai, tá difícil Tá difícil Deu erro Deu erro Deu erro Eu trouxe vídeos de todos os jogos que tem ali Menos dois Já que aqueles dois não eram importantes E se preparem porque vídeo de Minecraft tá chegando Também nova série Eu já tenho muita série O narizinho da sorte Eu esqueci de ver energia Eu esqueci de ver energia Quando eu Já ouvi Nós já vamos arregar Chega, vamos já bater Que estranho Noite dois É muito difícil E ainda tem só noite dois Noite três Imagina noite quatro Imagina noite cinco Imagina noite cinco Imagina noite cinco Imagina noite cinco E aí Tchau, tchau.